Fala rapaziada, voltando aqui com Star Sandy, de onde paramos aí nessas juínas, depois de toda a burrice executada pela minha pessoa, vamos continuar explorando. Lembrando que temos uma caixa aqui, né? Um baú antigo. Um baú da antiguidade. É isso, ó. Morre, meu amigo. Ah, meu querido, morre. O que é isso, cara? Morreu. Vai pra lá, pá. Ah, tem uma corda. Pô, mas eu vou encher aqui. Ah. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Vamos consumir uma carne. Aí. Aí, fazendo isso, sobe um espaço para a corda. Ah, garoto. Enchi o bucho. E peguei a corda. Então, vamos lá. Ver se tem alguma coisa aqui pra gente ver. Deixa eu não fazer uma grande exploração. Vamos olhar melhor aqui a área. Ó, tem mais. Ah, deixa eu pegar a minha. Cadê o pergaminho que eu peguei? Peraí. Tchau. Não. 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 Será que eu larguei o pergaminho por aí? Ah, eu botei na caixa. Eu vou crer. Eu vou crer. Eu coloquei o pergaminho na caixa. No nosso baú lá. Eu acho que eu tinha que ler aquilo, né? Outro escorpião ali. Eu vou acreditar que eu deixei lá, né? Eu preciso acreditar nisso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou dar uma chegada aqui para trás Aquela construção ali, não sei se é, acho que é a minha Cara, vamos perder aqui Gente Não tem um direcionamento Se eu conseguisse me localizar no mapa, eu nem falava nada, mas aí eu não consigo me localizar Tem alguma coisa ali Eu sinto que eu vou me perder, mas aí Acho que faz par do jogo, né Será que eu vou conseguir voltar para casa? Olha É isso Para que eu vou ficar lá? Não vou Pode até tirar uma Ó Cheguei no verdadeiro oásis Esse é o oásis Para que eu vou ficar lá? Pô, construí uma casa maneira lá ainda 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 Olha só, cara. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha que beleza, tem a cachoeira aqui, a argila. Espera aí, meu filho. Aí sim. Olha que beleza. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Mais um escorpião. Olha o camelo aí. Alimente um camelo para domesticá-lo. Vamos cá, meu filho. Deixa eu... Quero te alimentar. Quero te matar, não. Quero te alimentar. Como é que é? Erre para dar comida. Eu tenho comida? Eu tenho comida? Cadê minha comida? Eu não tenho comida. Não, espera aí. Bacanagem. Bacanagem, deixa eu botar. Vamos botar. Espera aí, espera aí. Espera aí. Vou botar a baliza aqui. Aí. Cara, onde eu estou? Estou embaixo aqui. Olha a extensão desse mapa. Cara, onde eu estou? Eu já marquei. Deixa eu dar... Vou dar um rango aí para esse... Para esse camelo. Para ver se eu consigo... Tormir esticar o bichinho. Não. Espera aí, meu filho. Cara, está ridículo, hein? Acho que como eu não tinha comida, ele não quer mais falar comigo, não. Ficou chateado. Ficou chateado. Ficou chateado comigo. Quer ver meu camelo? Espera aí, meu filho. Espera aí. Ah. Tá. R para descer. E para subir. O camelo é uma graça, né? Para você controlar o camelo. É a coisa mais linda. A água não vai. A água não vai para controlar. Não dá para usar o mouse. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho que fazer um abrigo, mas eu precisava de direcionamento. só que uma boa mão. Passa fumaça de uma coxa, fogueira para afastar... Ih. Agora que tem um mosquito, hein? E não vai Eita, que afundo Tem um negócio novo aqui, ó Ih, banana Abacaxi Vamos ver se consigo Seu de tora, folhagem e corda Tá bom Ai, cadê o meu machado? Ai, cara Peraí Corda e galho Cara, que bolota Ah, cara, muito burro, cara Não é possível Vamos ver se tem aqui Vamos ver se tem aqui Olha o que os calentos fazendo aqui, cara Olha o bug do jogo Depósito de metal, cara Tem metal aqui Onde que se eu pular que eu vou morrer? Deixa eu não Ah, cara Eu tô ferrado Porque eu Onde é que eu deixei meu machado, cara Eu fiz questão de fazer o machado e deixei em algum lugar Ok Rêve Tá pra lá, rapaz Tá pra lá Tá pra lá Eu acho O camelo sumiu Ah, tem uma corda aqui Ah, tem uma corda aqui Eu acho Que dá pra salvar Vamos ver Aí, meu amigo Aí Não é pra comemorar, não É burrice mesmo Tô comemorando Não sei por quê Deixa eu chegar aqui Deixa eu chegar aqui Ai Ai, que burro Pulei com a coxa Ficar aqui perto das frutas Tá Agora eu vou começar Vou largar isso aqui Vou largar isso aqui Alimento Vou começar Os trabalhos Aí Já tá escuro pra caramba Vou botar aqui, ó Vou botar aqui, ó A briga aqui É bom Cadê? Ai Não tem coisa que cortar Já tem isso ainda Ó Ó Eu fiz uma casa maneira lá, cara Vai ficar pra quem minha casa? Tá Tá Acho que eu vou construir aqui Acho que eu vou construir aqui Vamos lá, vou abrir o primeiro Pra gente ver Pra gente ver Temos corda Temos corda Ainda Não é possível Não é possível É possível É possível Ah, eu joguei no chão Ai, burro Aí A temperatura caindo Ou seja, vou O belélel em breve A não ser que eu consiga Fazer um abrigo aqui Para salvar Ah, vou conseguir Não, não vou conseguir O inventário está cheio Cara Um grau Vamos morrer Pode dar uma corrida aqui Uh Aquecer Fazer um cooper aqui Vamos ver Temos um abrigo Eu já posso salvar Olha a coisa linda E dormir Espera aí Espera aí Só vai dormir Já salvei Vou tirar aquele ronco Que já está Já anoiteceu O meu camelo sumiu Foi parar dentro da cachoeira Você passa a noite dormindo Dormindo tranquilamente E sem sonhar Pô Queria sonhar Deixa eu sonhar um pouquinho Me deixe sonhar Meu amigo Eu hein Temos um Temos um abrigo Temos frutas Temos Temos frutas Ah não, só impressão Abacaxi Abacaxizeiro Abacaxi Aqui o que? Plantacanapa Vou pegar o bruto aqui Banana meu fico Já tá cheio o inventário sempre está cheio mas pelo menos estou aqui na área encontrei o Asis fiz o meu abrigo e já posso aí com tranquilidade terminar esse vídeo agora é o teu sinal terminar o vídeo sexto dia de sobrevivência então é isso daí, valeu muito obrigado a todos que assistiram compartilhem, deixem um like e se inscrevam aqui no canal Néas 4.0 valeu, um abraço fui e aí e aí e aí Obrigado.